Olá pessoal, esse é o podcast História em Movimento e eu estou aqui para apresentar, me chamo Johnny Gonçalves, você já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal se você gostar desse conteúdo e eu vou falar hoje de uma das minhas grandes paixões, é o Corinthians, o Corinthians que tanto me emociona, o Corinthians que tanto mexe com milhões, eu sou mais uma louco, sou mais um louco e essa série é sobre a história dos grandes clubes paulistas, nós vamos começar hoje com o Corinthians, tem uma história aí centenária e para falar com a gente sobre isso eu tenho que chamar alguém que tem conteúdo, que sabe tudo do Corinthians, é o Fernando, fala aí Fernando, tudo bem? Olá amigos, olá Johnny, é uma honra estar aqui com vocês hoje, vamos falar muito de história do clube, do Bom Retiro, é uma história que vai completar 113 anos, então é um tema muito profundo para a gente debater aqui nesse podcast. Legal Fernando, Fernando Wanner, certo? Wanner. Wanner, Fernando Wanner, se você não conhece o Fernando você pode ir até o memorial do Corinthians, ele trabalha lá, ele vai explicar tudo da história do Corinthians para você e hoje a gente vai conversar muito sobre isso, o Fernando que é formado pela USP, é historiador e sabe tudo, especialista em Corinthians. Fernando, eu quero começar perguntando para você se o Corinthians tem aqui, né, dia 1 de setembro de 1910, a data da fundação, mas a ideia de se criar o Corinthians começou com aquele time inglês, o Corinthians, que o pessoal fala, que veio para o Brasil para fazer uma excursão, você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? É, na verdade a criação do Clube dos Operários, ela independe da vinda do Corinthians, né, ele já tinha o projeto de criar um clube de Varze, né, com estatutos e esse clube, a principal missão dele seria unificar as ligas, né, a liga varziana com a liga paulista oficial, que era onde que a elite tinha seus times e jogava oficialmente. Então o Antônio Pereira, que foi o principal fundador do clube, ele circulava nos dois mundos, tanto na liga quanto na Varze. Ele trabalhava para o Ramos de Azevedo, ele era o chefe de pintura do escritório do Ramos de Azevedo e ele era amigo de muitos jogadores varzeanos, né, dos jogadores do Botafogo, do Santos Dumont, do Tiradentes, então ele foi espalhando essa ideia de fundar um clube de Varze, né, porque era proibido um clube de operários ser fundado na liga, porque o futebol nessa época era um esporte da elite e para os operários, para os negros e para os pobres sobrava um futebol varziano. Então o clube dos operários nasceu e convergeu com a vinda do Corinthians, né, que era o melhor time do planeta nessa época, né, a própria rainha Vitória nomeou eles embaixadores do futebol. Então quando eles chegaram no Brasil parou o Rio de Janeiro, parou São Paulo e como eles tinham que nomear esse clube dos operários, eles nomearam em homenagem ao maior time do planeta, né, então o Corinthians paulista. Entendi. Fernando, então o que você tá me falando é que a ideia de você criar um time de operários dos mais pobres, ela já existia e indiferente ao vindo ou não do Corinthians, isso já iria acontecer. Sim, já iria acontecer, já tava previsto, né, o Antônio Pereira, que era um visionário, numerólogo, um autodidata que tinha uma ideologia humanista, né, ele já tinha pensado em formar um clube que pudesse unificar os dois mundos e popularizar os esportes, né, porque a ideia do Antônio Pereira não era popularizar o só o futebol, a ideia dos corintianos era popularizar todos os esportes olímpicos praticados no Brasil, né. Nossa, então assim, ele não se restringia só o futebol, a ideia do Corinthians era ser um divulgador, um difusor de outros esportes também. A ideia principal do Corinthians era criar uma inclusão social através do esporte, né, essa é a principal ideia do clube, né, divulgar o humanismo, divulgar a filosofia de... E acabar com a segregação, né, porque os clubes eram muito segregadores, então o Corinthians ele nasceu pra inverter essa ordem imposta, né. Saquei. E, Fernando, o Corinthians, olha, ele nasce como um time de várzea, como você falou, mas eu posso dizer assim, que o Corinthians foi um time de várzea que deu certo, a ideia era sempre já pensar na profissionalização, em se profissionalizar, ou era num primeiro momento ser um time de várzea e as coisas foram acontecendo, ou já se tinha desde o começo esse pensamento de se profissionalizar? É, na verdade o Corinthians vivia um racha político, né, porque metade dos sócios fundadores queria que o Corinthians fosse um time de várzea, até pra não perder a ideologia operária e anarquista, e a outra metade queria filiar o clube na Liga Paulista e, através desse ato, almejar a popularização do futebol, né, num primeiro momento. Então, por isso que o Miguel Batalha, que foi o primeiro presidente, ele saiu, porque ele não concordava com essa... Então, desde o começo já tinha uma discussão ali do pessoal... Mas todo grupo de pessoas que se reúne já vira uma discussão. Sim, sim. Onde se reúne três pessoas já vira uma discussão, duas, não precisa nem três, duas pessoas, pessoas já começam a ter um embate de ideias, de mundos, né. E o Corinthians sempre foi uma panela de pressão muito grande, né, na Várzea. Ele ficou três anos na Várzea antes de conseguir a façanha de... Através de uma... de um campeonato eliminatório. Ele conquistou esse título, né, de campeão da Várzea. E a Liga fez um campeonato com os três melhores times de Várzea e o vencedor foi o Corinthians. E esse diploma que ele recebeu deu o direito dele se tornar um clube oficial, né, porque não existia o profissionalismo. O futebol era associativo, né, os jogadores tinham que pagar mensalidade pra jogar futebol. Não recebia salário? Não, não recebia. Começa o profissionalismo só na década de 30, né, mas exatamente em 33. Daí acabou a fase associativa do futebol, né. Ah, entendi. Só que o Corinthians foi o primeiro clube de Várzea a ter um estatuto igual um time da elite. Porque o projeto do clube já era se filiar na Liga. Então ele precisava, mesmo na Várzea, precisava ter uma organização de time oficial da Liga Paulista. Entendi. E, Fernando, desde o início, o Corinthians, ele já, vamos falar aqui do fenômeno sociológico, né, que a gente coloca o Corinthians, ele já agregava as massas, os menos favorecidos. Porque, pelo que a gente vê da história, a população menos favorecida adotou esse time pra si. É isso mesmo? É, as pessoas têm que entenderem que antes da fundação do Corinthians, teve inúmeras reuniões, né, inúmeros boatos, inúmeras histórias. E as pessoas se encontravam e foram cada vez se encontrando mais pessoas. E isso quer dizer que o Corinthians foi fundado com uma torcida que fundou o clube. Porque antes de existir o clube já existia 50, 60 pessoas que se reuniam pra sonhar junto essa ideia que era impossível na época, entendeu? Porque era impossível, naquela época, um time de Várzea se filiar na Liga Paulista, né? Era um sonho... Uma questão financeira, Fernando? Não, uma questão de... Discriminação? Xenofóbica. Nossa. Questão que pobre não tinha que entrar no campo do velódromo, que era o campo da elite, ou no Parque Antártica. Era segregador, futebol era apartheid. É o único... Não tinha o único. O Friedrich era um negro que... O pai dele era um empresário alemão riquíssimo. Então, ele sentia de pó de arroz e jogava no paulistano, mas era uma exceção. Então... Na verdade, sempre existia essa luta de classes, né? Até hoje. Hoje, as coisas são mais capitalistas e selvagens, assim. Uma desigualdade social muito grande, né? E, Fernando, você vê, né? Hoje você torce pro Corinthians, você vai que vai até a arena. Não tem ideia da luta que foi pra que esse time pudesse se consolidar dentro do futebol profissional, né? Pensando numa sociedade totalmente diferente do que a gente tem hoje, né, Fernando? É, durante o século XX, o mundo mudou muito, né? Desde 1910 até... Cada década mudava e o Corinthians tinha que se adaptar, se transformar e se adaptar... Pra conseguir crescer e continuar sendo um dos expoentes dos esportes, né? Entendi. E por estar nesse lugar que, teoricamente, seria negado ao Corinthians, os outros times tinham aquele olhar meio torto, assim? Quem que era o rival? Já existia um rival do Corinthians nessa época? Não, enquanto o Corinthians tava na Varza, não tinha olhar nenhum. O problema foi quando a gente jogou a eliminatória no campo do Velódrom. Começou... metade do estádio era contra os times de Varza... É... Se filiarem na liga, então... E... Tinha um outro clube que jogou com o Corinthians... Tinha dois... Os três clubes que jogaram eram o São Paulo do Bixiga, né? Que o Bixiga era um núcleo, naquela época, italiano, já com... muito forte. Muitos imigrantes italianos pobres fundaram esse São Paulo do Bixiga. E o outro clube era o do Braz, né? Era o Minas Gerais. Eram os três times mais fortes de Varza do... Da cidade. Só que... Eles torciam contra o Corinthians, né? Porque o Corinthians era um clube organizado de uma forma, digamos, política. Porque os operários que fundaram o clube... A maioria eram afiliados do Partido Anarquista Operária. Nossa! Então, eles viam o Corinthians como uma ameaça social mesmo, né? E... Metade do estádio do... Que na época o termo estádio não existia ainda, né? Do campo, do velódromo. Torceu contra e torceu para o Minas Gerais, né? Porque o Minas Gerais é um clube... Mais forte financeiramente que o Corinthians, mais organizado. Apesar de ser um time de Varza também. E foi... E todo mundo achava que o Minas Gerais ia... Ia conseguir. Que ia ter a vaga, né? No Paulistão. Entendi. Daí o Corinthians se supera, né? E consegue... Essa façanha. Mas quando o Corinthians chega no futebol profissional, ele já gera... Porque assim... Gente, não tem como... É que não existia o profissionalismo. Ah, não existia o profissionalismo. O futebol era oficial. O futebol era associativo. Então, quando ele chega nesse futebol oficial... Ele... Porque hoje, obviamente, que quem não é corintiano... Detesta o Corinthians, tem... Já se existia... Eu quero perguntar pra você... Talvez esse sentimento também das pessoas tendo essa aversão ao Corinthians... Começa aí? Porque ele é um time que marca o seu espaço e incomoda. Certamente. Assim que o Corinthians vence o Minas Gerais, começa o anticorintianismo. O anticorintianismo nada mais é que a xenofobia de classes. Depois evolui e vira ódio. Um ódio... Que acabou com o futebol. Esse ódio. É verdade. Mas a semente da anticorintiania veio lá de 1913. Quando a gente consegue a nossa vaga no Campeonato Paulista e muda a história do futebol pra sempre, né? Então... Mas a nossa primeira façanha foi o título no atletismo, né? Que a gente popularizou o atletismo também. Então... Em 1912, quando a gente ganha a maratona de 10 quilômetros no Parque Antártica e conquista o primeiro título oficial pro clube, já foi algo que causou um furor na sociedade, né? Entendi. Não foi nem com o futebol? Foi com o atletismo? Foi com o atletismo porque tudo na história do Corinthians tem uma mística muito grande, né? Porque... Para as pessoas que não sabem, o berço dos grandes atletas das maratonas da antiguidade era Corinto, né? Só que em inglês, Corinto é Corinthian. Por isso que os ingleses colocaram o nome de um clube que reuniria os melhores times, os melhores jogadores da Inglaterra. Seria um berço de atletas que nem a antiga Corinthian. Entendi. Então a mística fez o Corinthians ganhar o primeiro título na maratona. Isso. E além do atletismo, eu já ouvi que o Corinthians... Os esportes náuticos eram muito fortes, assim, até porque o Rio Tietê ali, o Remo... Era assim mesmo, Fernando? É, a compra da Fazenda São Jorge foi com a missão de popularizar os esportes olímpicos, né? Porque a gente não tinha espaço no campo da Ponte Grande pra praticar outros esportes. Então lá a gente praticava o atletismo e o futebol. Então a gente precisava de um terreno entre o Rio e a Terra, onde que a gente pudesse praticar a bola ao sexto, praticar a natação, praticar o Remo, praticar o vôlei, praticar os esportes que... Nessa nova etapa que o Corinthians tinha nascido pra popularizar, porque era impossível operários remarem no Rio, porque era um esporte mais elitizado que o próprio futebol, o Remo. Entendi. Então a gente comprou a Fazenda em 1926, com 16 anos de existência, e mudou a história do país, porque o Corinthians, como você falou, é um fenômeno sociológico. Essa frase foi imortalizado no Teatro Municipal, que foi pintado pelo próprio Antônio Pereira. Então a mística desse clube aqui, ele transcende o futebol. Uma mística que vem além da compreensão humana, porque vem de outro universo. As pessoas se reuniram no Bom Retiro, sobre a luz da lua, das estrelas. Lampião? O Lampião foi depois, mas os primeiros encontros eram no areal do Bom Retiro. Os primeiros encontros eram ao ar livre? Ao ar livre. Caraca, mano. Que lugar do Bom Retiro, Fernando? Lá no areal do Bom Retiro, que fica ali na... Pra você ver, a mística é tão grande que a maior torcida organizada do clube colocou sua quadra exatamente onde que os fundadores se reuniram, se conheceram. Nossa, cara. Então você que passa ali pelo Bom Retiro, a quadra da Gaviões é fiel, você tá falando. Ali era o campo do Santos Dumont, onde os fundadores jogavam. Era onde o pessoal já tinha essa ideia de criar um clube, de pensar isso, um pouco antes do Corinthians nascer. Sim. Eles se reuniram inúmeras vezes, porque o clube não nasce por magia. Precisou de toda uma organização, de todo um mutirão pra fazer esse clube nascer em 1º de 70. Entendi. E indo pro dia 1º de setembro, ali de 1910, eu sempre ouvi que existiam outros nomes que poderiam batizar o clube. Quais eram esses nomes, Fernando? É, alguns queriam que continuasse o Santos Dumont, que era o clube dos fundadores. Porque dos 5 fundadores, 4 eram os jogadores do Santos Dumont. Só o Antônio Pereira, que ele era o torcedor 1, que era o cara que organizou o clube. E ele pode ser nomeado como o primeiro torcedor do Corinthians, porque foi ele que criou a ideia do clube. Então, como ele não jogava futebol, ele se tornou a mente pensante do Corinthians. E o outro nome que o Antônio Pereira sugeriu, o próprio criador, não foi o Corinthians, foi Carlos Gomes. Carlos Gomes. Como ele era um intelectual, apesar de não ser formado na academia, ele adorava escutar o maestro Carlos Gomes, o Guarani, todas as canções imortais que ele compôs. Então, o Antônio Pereira queria que fosse o nome desse maestro, desse gênio da música. E o Joaquim Ambrose, que era um outro fundador, que era a Ponto Esquerda, ele sugeriu que fosse Corinthians. Em homenagem aos ingleses. E era um nome muito forte. Era um nome muito forte, porque todo mundo sabia quem era o Corinthians. Porque o Corinthians era onde ele chegava, parava a cidade. O futebol estava em ebulição pelo mundo. Então, na hora que ele sugeriu isso, todo mundo aplaudiu de pé. Até mesmo o Antônio Pereira, que... Porque o Antônio Pereira era um cara convicto, então a convicção dele seria Carlos Gomes, esporte clube Carlos Gomes. E como ele tinha uma força muito grande, ele que unificou os jogadores para fundar o Corinthians. Então, ele num primeiro momento foi contra, mas depois ele, como um cara sábio que ele era, apoiou a decisão da maioria. Entendi. E é verdade que os encontros eram numa barbearia, é isso? Teve vários pontos de encontro. O Ariel do Bom Retiro, o Beco Sem Saída, que não tinha nem nome na época, depois virou Cônigo Martins. Sempre no Bom Retiro. Tinha o bar do Afonso Desidério, que era na esquina da Cônigo Martins, com o José Paulino. Tinha a barbearia do Batalha, que era o irmão do Miguel Batalha, o Salvador. E esses eram os três pontos de encontro. Então, e sempre ali na região do Bom Retiro. É, no Bom Retiro. No Bom Retiro. Então, você que passa pelo Bom Retiro, você tem que agradecer esse bairro, que esse bairro foi o difusor ali, o que provocou esse encontro de pessoas, Fernando? É, esse bairro foi o berço do Corinthians, o berço do anarquismo. Um bairro operário, né? É, o berço do anarquismo, onde se organizou a primeira grande greve da cidade, que parou a cidade. Porque os italianos e os espanhóis trouxeram o anarquismo para reivindicar direitos trabalhistas. Porque ninguém queria trabalhar até a morte aí no regime que os barões do café queriam impor, entendeu? E muito menos na indústria, né? Que a revolução industrial estava a todo vapor. Então, os anarquistas foram fundamentais para o povo pobre, pela luta pelos direitos de trabalho, pelo dia de folga, por toda essa semente aí de sindicalista. Foram eles os grandes heróis, né? Dessa luta. Ô, Fernando, eu ouvi, e aí eu quero confirmar essa história com você, que o Corinthians foi o primeiro clube paulista aqui da cidade de São Paulo a aceitar um negro. O nome dele era Pingo. Isso é verdade? Como é que foi essa história? É, na verdade, esse jogador, ele foi o primeiro jogador que o Corinthians conseguiu escrever na liga. Pingo. Então, existiram outros jogadores antes dele? Na período varziano tinha o Joaquim Ambrose, que era o fundador do clube. Certo. Que ele era negro com índia, Cafuso. E depois veio o Davi, que era um jogador do Botafogo, que era um negro retinto. E isso era inconcebível na época? Um time de futebol? Não, enquanto eu estivesse na Vars era concebível. Mas depois que o Corinthians se filiou na liga, o estatuto não permitia negros, né? Nossa, cara. E como o Corinthians fez pra escrever o Bingo? Não conseguiu, né? Não conseguiu. É Bingo. Bingo. Ele só conseguiu escrever o Bingo, ele só conseguiu escrever o primeiro negro em 1919. Nossa. Foi uma luta de 5, 6 anos de... Pra tentar colocar, obviamente, com aquela função que você falou de popularizar o futebol e... E o Joaquim Ambrose, ele era um jogador de Varsa, né? Logo ele foi substituído porque começaram a surgir jogadores muito melhores. Certo. Porque o Corinthians foi atraindo craques de todas as partes, né? Todas da cidade. Então, é... Me tira uma dúvida, Fernando. Se você estuda a história do futebol, você percebe que esse ambiente era negado exatamente como você falou a essas pessoas. Então, o Corinthians, desde o início, ele já era uma porta aberta pra todos, assim? Sim. Tinha muitos sócios que... Negros, índios, brasileiros... Árabes, orientais... Todas as pessoas excluídas de outros clubes ou da sociedade eram aceitos no Corinthians. Nossa, cara, que legal isso, né? É importante a gente estudar a história, né, Fernando? Até pra entender, por exemplo, por que que hoje o Corinthians é um time tão popular, o Corinthians é um time tão... Essa paixão, né? Você vai na periferia de São Paulo, no Brasil até, você vê tantos corintianos e entender que isso, desde o começo, já fazia parte ali da essência do clube, né? É, é um clube do... Literalmente, o time do povo, né? O time. Não, esse nome não é à toa, não é um nome por um simples modismo. Então, o time do povo porque é o povo que fez o time, literalmente. Entendi. Fernando, é uma outra dúvida, assim, outra história que eu acho bem interessante a respeito do uniforme do Corinthians, entendeu? Eu queria que você contasse um pouco pra gente que houveram mudanças ali, criação do primeiro escudo, pro Corinthians poder jogar na liga, né? É, enquanto o Corinthians tava na Vars, ele não tinha distintivo. Era uma camisa cor de gelo, né? Um branco meio bege e calção preto, meia preta. Quando se filhou na... Quando foi participar da maratona de 10 quilômetros, que a bordadeira Antônia dos Santos bordou o CP e tinha o Hermógenes Barbui, ele era um litógrafo e ele fez outro CP. Então, tinha dois CPs. Ah, você tinha dois símbolos, então? Então, dois atletas usaram o CP da Antônia, que ela bordou, e o outro usou o do Hermógenes. Certo. E o CP que eu conheço é aquele Czinho, o P entrelaçado, é isso? É, esse do Hermógenes é um escudo medieval com um CP dentro. É o que eles falam que é o da ferradura, é isso? Não, o da ferradura o Hermógenes fez depois, em 1914. Entendi. Daí foi uma homenagem de uniforme para receber o Torino, né? O Corinthians ia enfrentar o Torino e criou esse uniforme para jogos internacionais. Entendi. E você falou que o Corinthians jogava com a camisa branca, calção preta, meia preta. Quando que... Só que esse uniforme foi bem bege mesmo. Bem bege. É. Foi a primeira vez que a gente usou o bege de verdade, porque o... As primeiras camisas eram um tom branco meio gelo, assim. Certo. Não chegava... Um creminho mais clarinho, assim, não chegava a ser bege. Entendi. Depois foi a camisa branca, né? Quando a gente chegou na liga. Aí já era um uniforme mais parecido com o que a gente... Daí era bem branco o uniforme. Que tem hoje, branco e calção preto. É. Entendi. E esse uniforme bege, o calção era branco. Era branco? É. Nossa, bem diferente do que você conhece hoje do Corinthians. Na camisa bege e calção branco, né? Calção branco. E sem distintivo, né? Depois, em 1914, já tinha vários. Mas mesmo na camisa bege? Sim. Em 1914, a gente bordou o distintivo da ferradura, né? Isso aqui é da ferradura. Entendi. Só no período varziano que a gente não tinha símbolo. Era só a camisa gelo. Isso. Em 1914, é o primeiro título do Corinthians, né, Fernando? Conta pra gente como foi isso, né? Que o Corinthians tinha acabado de sair da Várzea, né? É. Em 13, a gente chegou ao primeiro paulistão. Em 13, teve uma grande briga política dentro do clube, porque... O primeiro turno, a gente foi muito perseguido pelas arbitragens e foi muito mal. Daí teve uma racha dentro do clube e alguns jogadores saíram pra ir pro palestra. Não aceitaram perder a vaga. Não estavam rendendo mais. E daí que surgiu o Amilcar e o Neco. E daí a gente fez um segundo turno fantástico, ficou em terceiro lugar. E preparamos o time pro título invicto de 14, né? Que foram 10 jogos, 10 vitórias. E o Neco foi o artilheiro. O Neco subiu da base e se tornou um jogador que mudou a história, né? Do futebol e do Corinthians, né? Ô Fernando, mas você falou duas coisas aí que eu achei bem interessantes. A primeira é que as arbitragens perseguiram o Corinthians. Imagina um time em Varzeano na Liga. Pra começar, os grandes clubes da Liga já saíram e fundaram outra. Pra você viver a xenofobia que era. O paulistano, o Mackenzie e o Palmeiras não aceitaram o Corinthians e... Esse Palmeiras não tem nada a ver com... Não, Palmeiras da Santa Cecília. Palmeiras preto e branco. Entendi. Mas ele era contra a popularização do futebol. Então eles saíram e ficou dois campeonatos paulistas. Em 1913. É, em 13 já. 13, 14, 15, 16 eram dois... Dois campeonatos à parte. É. Entendi. E a segunda coisa que você disse, que tem um boato, uma história, que o Palmeiras, nosso maior rival, ele veio do Corinthians. E eu queria saber se isso é verdade. Da onde saiu essa história? Não, isso aí não é verdade. O que saiu foi que o... Por causa das brigas internas pela titularidade do Corinthians, alguns jogadores saíram. É convite de... Do jornal La Fanfulla, que fazia uma convocação pro... Pro novo clube italiano da cidade. Então muitos italianos se encantaram com o palestra, né? O Bianco, o Politi, o Fabi... Que eram do Corinthians. Do Corinthians. Foram campeões, né? Pelo Corinthians. Só que... O Bianco, eu penso que ele saiu porque ele... Achou fantástico, né? Um clube italiano, né? Uma seleção italiana brasileira, né? Então era uma visão de mundo, né? Entendi. O patriotismo, todo aquela... Um clube só para italianos. Então eles viam a palestra como se fosse um pedaço da Itália no Brasil. Já o Fabi, que foi o autor do primeiro gol da história do Corinthians, saiu por conta de uma briga pela... Ele não aceitou ser reserva do Amilcar, né? Que pegou o lugar dele. Então já rolava uma vaidade entre os jogadores. Mas o ser humano, ele é vaidoso em qualquer instância. Isso aí é normal. Entendi. É uma disputa pelo ser titular de um clube que estava em ascensão no futebol. E ele não concordou. E ele não concordou, porque ele estava ali desde a fundação, desde o primeiro jogo, ele... Pô, eu marquei o primeiro gol da história do clube. Como é que vocês vão botar no banco? Entendi. E ele era bravo. Um italiano bravo. O Corinthians tinha discussões muito ásperas, mano. É, já nessa época, como você falou, um grupo de pessoas já... Porque eles sabiam que o futebol ia se tornar uma coisa gigantesca. Ninguém era inocente, entendeu? Todo mundo sabia que o futebol estava se tornando um esporte conhecido. Até os clubes da elite estavam começando a se popularizar. Entendi. Entendeu? Então, esse negócio é que ninguém sabia. Que as pessoas, elas criam uma imagem que elas não têm noção, entendeu? É, mas nesse momento, não... Como eu posso fazer uma pergunta pra você, Fernando? Os clubes já tinham uma ideia de que financeiramente o futebol seria algo muito bom ou não? Ou era algo muito do... É que o mundo não era capitalista ainda como a gente é hoje. Então, a gente enxerga. As coisas eram mais românticas, mais por amor, mais por entrega. Era pelo amor ao clube? Lógico. Você era jogador, pagava a mensalidade do clube que você amava e que queria defender e atuava no clube. Pra todos os clubes? Todos os clubes. Isso aí era uma regra da época. Qualquer clube de esporte, de futebol, tinha que ser associado. Entendeu? Obviamente que os clubes da elite pagavam um bicho pela vitória. Ah, entendi. Então, se você jogava no Palestra, no Paulistano, no Palmeiras, era um bicho grande, amigo. O bicho no Corinthians era cerveja. Mas não foi isso que levou ao Bianco, que é uma vida melhor. Eu amo o Corinthians, mas lá no Palestra vão me pagar um bicho pela vitória. Porque o Francesco Matarazzo ajudou o Palestra de uma forma fundamental pra eles serem o que eles são, entendeu? Entendi. E outra coisa importante que você falou, eu queria que falasse um pouquinho sobre o Neco. O Neco, a gente pode falar que foi o primeiro grande ídolo do Corinthians? Com certeza. O maior jogador da história do Corinthians. Você coloca ele como o maior jogador? Ele que fundamentou o corintianismo. Por quê? Ele é o deus do Corinthians. Porque ele moldou a forma do Corinthians ser e jogar futebol. Ele foi um líder tanto no Corinthians como na seleção brasileira. Ele que fez a seleção brasileira mudar a forma de jogar futebol, amigo. Entendeu? Ele trouxe a raça da Várzea pro Brasil finalmente ganhar a primeira Copa Sul-Americana. Entendeu? O Campeonato Sul-Americano, a Copa América depois. O Neco driblou o time inteiro do Uruguai e deu pro Frederich fazer o gol. Então é um jogador que é o maior da história, não tem comparação. A história da cinta, quanto que é verdade, quanto que é mito, que ele tirou a cinta pra bater no juiz, é isso? É, ele é um cara bravo, um descendente português bravo. Todos jogavam de cinto, os jogadores. Então essa essência varziana aí o Corinthians conseguiu levar pro futebol oficial e às vezes dava umas confusões nos jogos. E o Neco é defender o clube com unhas e dentes e cinto e tudo que você possa imaginar. Não, é que você, obviamente que hoje é uma coisa muito fora da nossa realidade, você pensa em alguém de cinto jogando futebol. É que o calção que eles usavam era de tecido de calça social, então eles jogavam de cinto. Imagina uma calça social dobrada, costurada. As camisas eram bem... Depois na década de vinte começou até com botão. Então era bem... Era um outro figurino, né, diferente do que... Depois a modernidade no esporte, a tecnologia fez os uniformes ficarem fantásticos. Entendi. E falando em uniformes, por exemplo, essa camisa que vocês estão vendo aqui, eu pessoalmente gosto muito, que é a preta, com as listras brancas. Eu acho que é muito simbólico pro Corinthians. Qualquer lugar que você vê essa camisa, automaticamente você já associa. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, eu queria perguntar pra você, Fernando, a história desse uniforme. Que eu acho que tem uma questão aí também política por trás, né? É, esse uniforme marca a resistência, né? A uniforme de luta marca todo um simbolismo anarquista e de inclusão social dos negros no futebol. Porque a cronologia é a seguinte, a gente sai da Vars em 13, fica em terceiro lugar no Campeonato Paulista. Em 14 a gente é campeão invicto. Só que a gente queria enfrentar o paulistano e o Palmeiras, amigo. A gente queria enfrentar os dois maiores da elite da cidade. Então a gente desfiliou da liga com a pretensão de entrar na liga do paulistano e do Palmeiras. Só que eles não nos aceitaram lá e depois a gente tentou voltar pra liga e não nos aceitaram na liga. O Corinthians ficou sem campeonato. Então em 15 a gente ficou sem nada. Nossa! Enquanto todo mundo achou que o Corinthians ia acabar, a gente criou o uniforme alvinegro, todo negro, com as listras brancas. E começou a excursionar pelo estado, pra popularizar o futebol no interior. E no fim do ano, a gente desafiou os campeões da liga e da associação. Então a gente ganhou do Germânia e do Palmeiras. Foi a primeira vez que a gente enfrentou o Palmeiras num amistoso. Que eram os maiores times da época. Daí esses dois jogos, essas duas vitórias deram a vaga pro Corinthians de novo na liga. Não conseguimos nos filiar na associação, porque o paulistano não aceitou. Entendeu? A gente volta pra liga e é campeão invicto de novo. Então a gente ficou três anos sem perder. Entendeu? Jogos oficiais. Porque a gente perdeu pro Torino em 14, mas era um amistoso. Jogos oficiais a gente ficou sem perder. Três anos sem perder nenhum jogo. Nenhum jogo. Porque eu considero esses dois jogos, apesar de serem amistosos, como título simbólico do Campeonato Paulista. Porque a gente ganhou do campeão da liga e do campeão da associação. Então o Corinthians foi campeão em 14, campeão moral em 15, das duas ligas, porque a gente desafiou os dois campeões. E campeão invicto da liga em 16. Lembrando sempre que esse Palmeiras que você tá falando não é o Palmeiras que hoje é o nosso rival. É o Palmeiras da Santa Cecília, certo? É o Palmeiras da Floresta, que depois sai da Santa Cecília e vai pro Campo da Floresta. Ah, sim, entendeu? Então só pra contextualizar... É, esse Palmeiras era um clube preto e branco, porque o clássico da cidade era paulistano contra palmeiras. Esse era o clássico de São Paulo? É, de São Paulo, do futebol oficial. Entendi. Clubes que hoje nem existem mais, né? Paulistano existe. Não, como clube social, mas futebol, assim, profissional não mais. É, o paulistano é um núcleo de esportes, né? Basquete, natação, é muito forte lá. Mas futebol eles encerraram em 29, né? Entendi. E eles chegaram a ganhar vários títulos paulistas, né? O futebol paulistano é o único tetracampeão paulista seguido. Ninguém nunca conseguiu bater essa façanha do... Então, mas agora eu vou te fazer uma pergunta importante, Fernando. Essa hegemonia desses clubes de elite também não se dava porque, como você já disse, não tinha possibilidade de times da Várzea chegarem a esse lugar. Então, ficava muito ali entre eles e aí o paulistano acabou ganhando mais títulos. Não, porque o Corinthians já enfrentava o paulistano, né? Eles ganharam, acho que era 19, 20, 20... Não, eles ganharam 18, 19, 20, 21 esse tetra. O Corinthians já estava... Já enfrentava o paulistano. Entendi. Desde 17 a gente enfrenta oficialmente o paulistano. Fernando, o Corinthians é o único time da Várzea que conseguiu essa ascensão? Ou ele influenciou outros times também? Não, ele abriu as portas e saiu outros grandes clubes de Várzea, né? O União Lapa, o Minas Gerais... É, tinha alguns aí que conseguiram. Então, o Corinthians acabou influenciando também esses times... Mas eles não conseguiram se manter por muito tempo, né? Entendi. Depois eles foram se extinguindo e... Mas o Minas Gerais e o União Lapa eram muito fortes, né? Fernando, a gente estava aqui falando, né? Sobre o início, né? A história do Corinthians. Eu queria que você contasse um pouco pra gente a história dos primeiros campos do Corinthians, né? Que houve, acho que, o envolvimento da torcida muito grande também, né? É, o Corinthians sempre se fortaleceu e fez as suas estruturas, Suas sedes através dos mutirões, né? Que os operários se organizavam e faziam com maestria, né? Desde o campo do Lenheiro, que foi primeiro o campo de Várzea, que ficava no Bom Retiro. Depois passamos pra Chácara da Floresta, onde que lá construímos o campo da Ponte Grande. Então, foi tudo construído pelas próprias mãos, né? De associados, jogadores, sócios fundadores e torcedores. E cada um com a sua maestria no seu ofício. Fizeram uma... Principalmente o campo da floresta, que tinha arquibancadas, né? Fizeram um pavilhão no estilo inglês fantástico, né? Fizeram com arquibancadas atrás dos gols e tinha a parte que era mais popular, né? Que era o outro lado do campo. Esse campo que você falou agora é o da Ponte Grande? Isso, da Ponte Grande. Eu acho que hoje onde é o Tietê ali, né? É, hoje não existe o Tietê, existe o Centro Esportivo Tietê, que é um parque administrado pela prefeitura. Mas ali era o antigo clube de regatas Tietê. Isso, e o segundo campo da história do Corinthians foi ali naquela região? É, o primeiro oficial, né? Porque o campo do Lenheiro era um campo de várzea, né? Não tinha arquibancada? Não tinha. O povo ficava nos morros, né? Tinha um morro e o resto ficava na volta. E depois do campo da Ponte Grande, o Corinthians já vai para o Parque São Jorge? Isso, daí a gente vende o campo da Ponte Grande para o São Bento e com o dinheiro dá a entrada na fazenda São Jorge. Entendi. E até assim, até quando que o Parque São Jorge atendeu o Corinthians, né? Porque depois de um tempo a torcida cresceu muito e aí já ficava mais difícil. Até que ano, até qual década, assim, mais ou menos, o Corinthians jogava lá com frequência? Ah, o auge foi década de 30, né? Década de 30. Começou em 28, quando a gente reinaugurou o campo. Qual era a capacidade? O Corinthians, quando jogou lá o primeiro jogo, tinha 2 mil lugares. Para a época, devia ser um número... A gente jogou o primeiro jogo como visitante, né? Como a gente jogava na Ponte Grande, o campo de São Jorge era um campo na Zona Leste, que algumas vezes o Sírio alugava, né? O Sírio... Então era de um outro dono... É, era o campo da fazenda São Jorge. Eles alugavam para o futebol, tanto futebol de Varze como futebol oficial. A partir do momento que o Sírio começou a alugar, começou a ser usado para o futebol oficial. Mas antes disso era para o futebol de Varze. Entendi. E já nessa época, existia já essa coisa... O Corinthians vai jogar, a torcida invadia e muita gente indo atrás do time? Desde sempre. Desde 1910. Quais foram as primeiras invasões, assim, que tem esse registro do Corinthians, Fernando? Ah, as primeiras invasões já foi no primeiro jogo, já na Lapa. Foi umas 300 pessoas lá, ninguém esperava. E foi a primeira invasão, né? No campo do Neon Lapa, o campo de Varze. Pegamos o trem na estação da... Ali na estação da Luz e foi até o São Paulo Highway, né? Que era na Lapa. O Neon Lapa era o time da São Paulo Highway, né? Era o time dos operários da São Paulo Highway que trabalhavam. E como os operários do Corinthians trabalhavam a maioria na São Paulo Highway, eles combinaram amistoso, né? Porque o Neon Lapa também é de 1910. Certo. Então eles foram fundados na mesma data. E são clubes co-irmãos, né? Varzianos. Só que a diferença é que o Neon Lapa tinha muitos jogadores ingleses, né? Que já tinham mais experiência. Mas mesmo assim, o Corinthians jogou de igual para igual. Perdão de 1 a 0. Isso no primeiro jogo da história do Corinthians. Daí a gente inaugurou o campo do Lenheiro contra o Estrela Polar, que era uma trocura de Varze. E ganhamos. Foi um público... Foi bom o retiro inteiro ver esse jogo, né? Mas foi uma loucura. E, Fernando, eu queria que você contasse para a gente o início dessa rivalidade com o Palmeiras. Como é que isso começou na história antes do Palestra, né? O Corinthians já com essa rivalidade com o Palestra. Até porque tinham jogadores, né? Como a gente já comentou aqui, que jogaram no Corinthians, foram para o Palestra. Mas quando que começou essa coisa de ele é meu rival e os jogos pegavam o fumo? É, na verdade, começou em 1917, né? Mas antes disso o Corinthians meio que já... Gerava um certo incômodo os grandes jogadores do Corinthians irem ter ido para o Palestra, né? Mas mesmo assim eles tinham uma cor e mandado, né? O Corinthians cedeu os jogadores no primeiro momento para ajudar o Palestra. Daí que eles seduziram eles com uma outra visão de mundo lá, né? Um mundo que... Mais capitalista, né? Não, não era capitalista, era mais patriótico mesmo. Porque eles pegaram no coração, né? Os caras eram italianos, vieram para o Brasil... Se você é italiano, você vai jogar no Palestra. No Palestra. Mesmo assim, muitos italianos não foram para o Palestra, né? Sim. Mas o Bianco era o capitão do Corinthians, né? Campeão de 14, então foi uma... Ele jogava nos dois, né? Como se fosse uma traição, assim, Fernando? Não sei se foi uma traição, mas uma opção da vida dele, né? Tipo, como ele jogava nos dois, o Palestra jogava na associação e o Corinthians na liga. Então ele jogava sábado no Corinthians e domingo no Palestra. Já pensou hoje um jogador jogar sábado num time, domingo num outro time? Porque o futebol era associativo, então se você tivesse pulmão, você poderia ser sócio de quantos clubes quisesse... E jogar. E jogar quantas vezes quisesse. E quando que eles começaram a disputar o mesmo espaço, assim? Então, quando se fundem as ligas em 17, o Bianco teve que escolher, né? Pelo Palestra ou pelo Corinthians, né? Porque até 16 eu jogava nos dois. Aí quando ele optou pelo Palestra, já o Fábio já saiu em 13 e já ficou por lá. Porque o irmão dele jogava lá, né? O Maturo. O Maturo e o Fábio. Eram dois irmãos, o Fábio. O Maturo e o Luíde, que foi o cara que fez o primeiro gol do Corinthians. E o Pollitt também saiu, que era outro jogador meio campista, muito bom. E o Amilcar jogou lá em 15, em alguns jogos. O Amilcar Barbui, que era o grande craque no Corinthians, também junto com o Neco. Só que ele voltou para o Corinthians, né? Ele voltou pelo Corinthians. Entendi. O Fernando, os clubes tinham essa característica, né? Os italianos jogavam em um determinado clube. Você falou que o Neon Lapa tinha muitos ingleses. O Corinthians, obviamente que agrega muita gente, mas qual que era a característica dos jogadores desse clube? Você tinha de tudo? Tinha italiano? Tinha espanhol? Tinha inglês? Enfim. No Corinthians eram todas as etnias. Todas as etnias. Brasileiros, espanhóis, italianos, portugueses. Todos. E todos conviviam, obviamente, com as discussões, mas de uma certa forma bem. Era um encontro de muitos mundos, né? De muitos países dentro do Corinthians, né? Entendi. E para você, em que momento da história, Fernando, que a coisa vira a chave, assim? Tinha essa situação do futebol associativo e o Corinthians passa a ser um clube mais profissional? O profissionalismo começa em 1933, né? Aí muitos clubes não aceitavam o profissionalismo. Inclusive o Corinthians é um futebol clube, não aceitava. Por isso que ele se fundiu com o Kessler, os futebol clubes. Isso na Inglaterra. Muitos clubes do mundo inteiro não aceitaram o profissionalismo. Aqui no Brasil não aceitou o profissionalismo o Palmeiras, o Sírio, o Paulistano, o Germânia. Não aceitaram. Por isso que eles encerraram o futebol. O Paulistano, o Germânia até hoje. O Sírio são clubes muito fortes. Só que desde 1929, desde a década de 30, já não... O Palmeiras e o Paulistano já acabaram em 1929, o futebol. Certo. O Germânia eu acho que acabou... Não lembro agora até quando foi o Germânia. Mas o Germânia até é firme e forte, né? O Esporte Clube Pinheiros. Entendi. E você acha que pro Corinthians foi bom se profissionalizar na época? Sim, foi fundamental, né? Porque a nossa missão de popularização, de inclusão através do esporte, tinha que continuar. Então, graças ao Alfredo Schurig que a gente passa por essa tempestade aí, mesmo assim foi um período muito conturbado. Por quê? Porque o profissionalismo gerou um êxito de jogadores pra Europa. Porque eles queriam ganhar dinheiro na Europa, agora eles não precisavam mais ser associados. Já nessa época os jogadores queriam ganhar mais dinheiro na Europa. Então os grandes craques do Corinthians foram embora. O Filó, o principal deles, foi embora. E o Corinthians ficou muito enfraquecido. 33, é isso? 33. Então a gente foi goleado em clássicos, a gente foi... Gerou uma crise política muito grande, né? O Corinthians ficou muito enfraquecido. O clube podia acabar, você acha? Não podia acabar, mas ia ser um saco de pancados, né? Nossa. Virou em 33. Foi um ano, um dos piores, pior que o rebaixamento foi em 33. Mas também marcou o ano do renascimento do Corinthians, né? Entendi. É a partir desse momento que surgiu o Teleco, depois? Não, o Teleco chegou em 34. Primeira contratação do Manuel Correcher, né? Porque a diretoria inteira foi deposta em 33, né? O Alfredo Schurig e todos os diretores foram depostos, né? Pela pressão que a torcida exerceu na época. A torcida exigiu a saída da diretoria toda, inclusive do Alfredo Schurig. Em função dessa situação que você falou, que o time ficou enfraquecido... Ah, sim. Você jogar um derby, tomar 8x0 do maior rival... Não dá, não dá. A torcida saiu enfurecida do Parque Antártico e foi até o Braz botar fogo na sede do clube. A sede era no Braz. A sede administrativa era no Braz e a sede de campo era no Parque São Jorge. Fernando, a torcida do Corinthians na cidade de São Paulo sempre foi a maior? É, na década de 20 começou a do palestra ficou muito grande, né? Era pau a pau, mas depois ficou muito maior. Depois ficou bem maior. Sempre foi, mas... É que o jornal La Fanfulla, que era o principal braço do palestra, em termos de mídia, na época, fazia uma campanha muito grande para o italiano ser palestrino. Entendi. Então a maioria dos italianos que vieram depois da década de 20 se tornaram palestrinos. É, a gente pode falar que a primeira revolta, sim, porque a torcida do Corinthians é uma torcida apaixonada, apoia incondicionalmente, mas quando as coisas não vão bem também acaba o jogo. Existem os protestos, em alguns momentos, assim, até de violência. A primeira grande revolta da torcida é essa de 33? Com certeza, foi a primeira grande revolta. Até porque na década de 20 a gente foi o maior time do Brasil, né? O Corinthians se tornou conhecido nacionalmente. Duas vezes tricampeão paulista, campeão dos campeões. Então a gente foi um clube muito gigantesco na década de 20. Para ter essa mudança tão... Daí nos anos 30 começa a entrar em decadência esportiva, nessas cobranças, e o auge foi... O Corinthians tomou... Em 31 já tinha tomado uma goleada do São Paulo de 6 a 1. Já não estava... Em 33 voltou a tomar goleadas, acho que foi 5 a 1 para o São Paulo, e foi 8 a 0 para a palestra. Aí foi a bota d'água. Aí não teve como duas goleadas seguirem em clássico. Não dá, não tem como. Mas em 34 o Teleco vem para o Corinthians, e aí as coisas começam a mudar, né? É, vem o Teleco e o Teleco é o maior centroavante da história do Corinthians. O maior de... Então vamos lá, o Neco para você é o jogador mais importante, e o Teleco o maior centroavante da história do Corinthians. Com certeza, foi um jogador... Por quê? Porque ele marcava gols todos os jogos, né? 250 jogos, 257 gols, então... Nossa, uma média absurda. Gol com pé direito, pé esquerdo, cabeçadas mortais, uma habilidade fora do comum. Como a CBD é regional, barrista, o Brasil poderia ter umas... Antes de 58 poderia ter umas 3 Copas do Mundo, se convocassem os craques do Corinthians. Mas como o Corinthians era boicotado pela CBD... Por quê? Preconceito social, você acha que eles gostavam no time de operários ceder jogadores para a seleção? Entendi. Não aprenderam nada com o Neco, né? Entendi. Se o Neco não tivesse sido convocado, o Brasil não teria ganho do Uruguai. Né? E se o Teleco tivesse sido convocado para a Copa de 34 e 38... Na verdade. Entendi. Imagina um ataque formado, sei lá, por Teleco e... E Leônidas. Nossa, é um absurdo, né? É um absurdo, nossa. Mas nos anos 30... Imagina você não convocar o Romário em 94, mesma coisa, não ia ganhar a Copa. Não ia ganhar. Então é umas coisas assim que... E umas questões assim que você falou, né? De bairrismo... É, uma coisa é um boicote político mesmo. Que nem se o Brasil tivesse convocado o Luizinho e o Cláudio em 50, teria ganho a Copa do Uruguai. Não convocaram. O trio do maior time do Brasil, campeão da... O Corinthians foi campeão do Brasil em 50 e não convocaram o trio de ataque do Corinthians. Como assim, campeão do Brasil? Ué, o Rio-São Paulo era o campeonato do Brasil, o campeonato brasileiro. Entendi. Entendeu? Os melhores times. Os times recebiam a faixa de campeão do Brasil, não era campeão do torneio Rio-São Paulo. Essa alcunha de campeão do torneio Rio-São Paulo veio depois que a CBD criou a Taça Brasil, de 59. O Corinthians honradamente tirou os títulos de campeão do Brasil, né? E renomeou eles como campeão do torneio Rio-São Paulo. Olha só, hein? Não é que nem alguns clubes aí que são campeão da Copa Europeia Sul-Americana e se dizem campeões do mundo até hoje, mesmo tendo o Mundial da FIFA. Pra você ver, né? É complicado isso, né, Fernando? Se você ver o próprio troféu deles, tá escrito Copa Europeia Sul-America, com o logo da Comebol e da UEFA. Não sei o que eu tô dizendo isso. Isso é verdade. Eu vou chamar outros historiadores. Mas isso eles não vão concordar. A esquizofrenia deles vai ser mais forte, eles vão ler Copa Europeia Sul-Americana e vão dizer que é Mundial. Não vamos mais discutir isso. É muito difícil, né? Fernando, vamos voltar ali nos anos 30, que foi um momento muito difícil pro Corinthians, mas... Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Os nossos avós comemoraram o título de 50 como título nacional brasileiro. É impressionante. Assim como a geração de 92, 93 comemorou o título de São Paulo como campeão do Campeonato Mundial. Porque não existia um Campeonato Mundial. É até estranho, né? Então a crônica inventou que era Mundial pra vender jornal. Entendi. Entendeu? Você vai num museu de qualquer clube da Europa, tipo, os títulos do Real Madrid estão separados. As Copas da FIFA e as Copas Intercontinentais. Não tô tirando a grandeza do título. O título era o maior título a ser conquistado na época. Assim como o Rio-São Paulo foi o maior título a ser conquistado em 50. Campeão do Brasil. Quando você jogou contra todos os clubes do Rio e de São Paulo, você tornou o campeão do Brasil. E a CBD não convocou o Claudio e o Luizinho. E a gente, infelizmente, perdeu. O Baltazar jogou alguns jogos de 50. Foi perseguido, retalhado pela crônica carioca. Até botar ele no banco. Então, tá aí o resultado. Maracanaço. Então a crônica, muitas vezes, faz um desserviço pro futebol. Tanto na semente do ódio, que eles adoram criar ódio no futebol. Como na manipulação pra acabar com a carreira de um jogador. Entendi. Ô Fernando, então o Rio-São Paulo de 50, ele era o campeonato mais importante da época. O Corinthians era tricampeão brasileiro, 50, 53, 54. Entendendo? A gente foi campeão do Brasil no quarto centenário, tanto de São Paulo como do Brasil. Entendeu? O Corinthians era uma máquina de jogar futebol. O Palmeiras, quando viu o Claudio e o Luizinho Baltazar, tremia. O Corinthians ganhou dois títulos em cima do Palmeiras em 54. O título do Brasil, o Rio-São Paulo e o Paulistão, do quarto centenário. Então era uma máquina de jogar futebol, entendeu? O Corinthians nos anos 50 passou a ser o time mais conhecido do mundo. Todos os times europeus queriam enfrentar o Corinthians. O Corinthians estava convidado pra todos os títulos internacionais da época. Todos. Copa Rio, Pequena Copa do Mundo, Torneio Charles Miller, Torneio Costa del Sol. A gente ganhou tudo. Só não ganhou a Copa Rio porque na semifinal, cinco jogadores do Corinthians eram quebrados. O Penharol bateu tanto no time do Corinthians que lesionou os grandes craques do Luizinho, Copa Rio de 51. Belangeiro, não, 52. 52. Porque a gente perdeu o final pro Fluminense porque metade do time estava fora. Entendi. O Fluminense era uma máquina de jogar futebol, né? Com o Tele Santana liderando. Não teve como enfrentar o Fluminense com metade do time reserva, né? Entendi. Mesmo assim a gente jogou de igual pra igual e empatamos um jogo e perdemos outro, né? E o Fluminense foi campeão da Copa Rio, mas logo depois a gente recompôs o time e ganhamos a Pequena Copa do Mundo em cima do Barcelona e da Roma e da Itália. E era fantástica, né? Um esquadrão. Marcou a época, né? É, um dos maiores times da história junto com o time da década de 20. Entendi. Voltando um pouquinho, Fernando, eu queria entender que você disse pra gente que em 33 o time, muitos jogadores foram embora pra Europa, porque obviamente existia essa questão do profissionalismo. E como foi esse processo de recuperação do Corinthians? Ah, o Manoel Correcher, a primeira coisa que ele fez foi derrubar os camarotes do Parque São Jorge e popularizar o estádio, né? Porque tinha 50 camarotes, né? O Schurig, ele... 50 camarotes? Tinha uma megalomania gigantesca, né? Claro, ele criou o bem do clube, transformou o Parque São Jorge no estádio mais fantástico da cidade, né? Só que o Correcher, ele veio com uma visão mais populista, né? Mais popular, derrubou os camarotes, que eram de madeira e fez aquela arquibancada de cimento. E o Parque São Jorge de campo virou estádio, que era um campo, né? Campo Alfredo Schurig. E isso foi determinante para o Corinthians conseguir depois ganhar mais títulos. É, e isso levou mais o povão para o maior número e começou o Correcher a contratar. A primeira coisa que ele fez foi até Curitiba trazer o Teleco, que estava se despontando como artilheiro do Campeonato Paranaense. Então o Corinthians logo... O Correcher era um espanhol que tinha uma habilidade muito grande, né? de conversação e de visão. Entendi. Então ele ficou de 34 até 41 no Corinthians. Entendi. Voltando ao... Eu queria que você falasse um pouco, porque assim, para as novas gerações, para mim também, por que o Campeonato do Quarto Centenário é tão importante? É, porque é o Campeonato que celebrou os 400 anos da cidade de São Paulo, da capital, e o Campeão seria reconhecido por 100 anos, né? Como campeão dos campos. O Campeão Supremo, né? Da cidade. E só ia acabar esse poder desse título em 2054, no Quinto Centenário. Tá chegando aí. Vamos jogar esse campeonato de novo. Então é fantástico, né? O Quarto Centenário foi... Em cima do Palmeiras ainda. O Palmeiras disputou pau a pau com o Corinthians nesse campeonato, porque era ponto corrido. E o derby... Se o Corinthians empatasse o derby da penúltima rodada, seria campeão, né? Campeão do Quarto Centenário. A gente empatou. O Palmeiras sempre teve um time muito forte, né? Sim, sim. Desde o palestra, sempre montou seleções, times... É academia, né? Não tem o que ser falado, né? Por mais que eles sejam nossos rivais, eles têm uma... Eles criaram uma forma de jogar futebol única no Brasil, né? Mas perderam pro Corinthians. Ah, sim. Eles perdem... O derby é o clássico mais disputado, né? Sim, sim. Contra o Santos, contra o São Paulo, a margem de vitórias é maior. Contra o Palmeiras é... É mais complicado. Por grande parte eles estão na frente do Corinthians, mas é três, quatro jogos. Dois, três, às vezes cai pra um. Mas a informação que eu tenho, e você me corrija se eu estiver errado, é que como Palmeiras, o Corinthians tem muito mais vitórias, mas conta-se a época do palestra e aí fica essa disputa, né? É que na verdade o palestra é o Palmeiras, então não tem por que dividir isso, né? Se não, não dá pra ser clubista, né? Ah, eu vou contar desde 42, porque quando esse tempo... Não, o palestra é o Palmeiras e é interessante, né? Que eles botaram o nome de um clube preto e branco, né? É verdade. Então é muito louco isso, né? É verdade, né? Mas foi uma questão de política, porque como esse Palmeiras recém estava... Ainda tinha um resquício ainda de torcedores na cidade, eles... E esses torcedores eram da alta elite paulistana, acho que foi uma jogada política deles botar o nome do antigo Palmeiras, né? É, pode ser. Até porque eles estavam sendo muito perseguidos por conta da Segunda Guerra e da... Precisação com a Itália, fascista, né? Precisavam mudar de nome, né? É, eles falaram, senão eles iam fechar, né? Entendi. Eles iam... A perseguição do Getúlio foi muito grande, né? Do Getúlio Vargas, né? Contra o fascismo, né? Ele era um fascista e depois ficou com interesses políticos, né? Sim. E, Fernando, depois de 54, obviamente que tem esse momento de seca de títulos. Eles tiram alguns títulos no meio do caminho, mas não grandes títulos do 40. O maior título era o Campeonato Paulista, né? Quando a gente ficou sem conquistar o paulistão, a gente ficou... Aí eu queria que você mostrasse pra gente, né? Até pras novas gerações também, a importância que foi o paulista de 77. É, as novas gerações têm que entender que até os anos 80, o Campeonato Paulista era maior que o brasileiro. O Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista, começa a ser o maior campeonato depois, no fim dos anos 80, mas até os anos 80, era a Copa do Mundo, né? Então, o Corinthians estava há 22 anos e 8 meses sem conquistar um paulistão. Muito tempo, né? Para um time que era o maior campeão paulista, né? O Corinthians, quando começou o jejum, era o maior campeão paulista com 15. A gente tinha ultrapassado o paulistano já há décadas, enfim. Então, nesse jejum o Palmeiras ultrapassou o Corinthians, mas depois a gente retomou. Com os títulos de 77, 79, 82, 83. Entendi. E aí, em 95 estava empatado. Quando o Corinthians, porque eles empataram em 93. É, 94, não lembro se eles foram bi. Não lembro. Em 95 o Corinthians passa. Isso eu lembro. É, estava 20 a 20. 20 a 20. Só que eu não lembro se eles foram bicampeões 93 ou 94, entendeu? Não lembro quem foi o campeão de paulista em 94, agora. Entendi. Mas a gente pode pesquisar e trazer essa informação para vocês. Se você gosta do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, 77 marca esse outro renascimento do Corinthians. Assim como foi em 33, Fernando? 33. São renascimentos fantásticos, né? Então, o Corinthians teve três renascimentos, né? 33, 77 e 2008. O Corinthians saiu da Série B e esse renascimento marca com a vinda do Ronaldo. Foi fantástico, né? Demais. O Corinthians sempre foi maior, né? Porque, imagina, o São Paulo tricampeão brasileiro. Tricampeão brasileiro e quando o Ronaldo chegou acabou o título do São Paulo. Ninguém se falava mais. Foi de um dia para o outro. É verdade. E a gente fez de propósito anunciar ele. Isso foi proposital. Lógico. Porque a gente sabia que ia ofuscar o tricampeonato do São Paulo. Pô, imagina o tricampeão brasileiro. Qual é o clube que fez isso? É verdade. Entendeu? Então, nossos rivais têm façanhas fantásticas. Você pega o Palmeiras e o maior time da Libertadores estão numa ascensão dos clubes brasileiros. É o que tem a maior tradição na Libertadores. Isso incentiva o Corinthians a chegar e a superar, como sempre fez. E depois de 77, obviamente, o Corinthians ganha outros títulos paulistas. O campeonato de 90, você acha que também tem uma importância muito grande o brasileiro de 90? Tem, porque nesse jejum de 22 anos, a crônica esportiva induziu as pessoas a achar que o Corinthians era um time pequeno. Eles simplesmente apagaram nossos primeiros anos com toda a glória que a gente conquistou. E foi cada vez contando mais que o Corinthians era um time pequeno e regional. Tem título nacional e tal. Sendo que é mentira. Os rios São Paulo, quando o Corinthians ganhou, eram considerados como nacionais. A pequena Copa do Mundo é um título de nível mundial. O Corinthians era vice-campeão da Copa Rio e campeão da pequena Copa do Mundo. Então, o Corinthians era um time nacional e internacional. Daí, imagina, campeão do torneio Charles Miller, campeão da Costa del Sol, campeão de vários títulos internacionais. E o problema é que quando começou a Taça Brasil, o Corinthians já estava num processo de fila. Então, como a gente não ganhava o Paulista, a gente não jogava a Taça Brasil, porque a Taça Brasil era só o campeão de cada estado. Então, revezavam o Santos, no primeiro momento, de uma forma fantástica. O Santos jogou seis Taça Brasil seguidas, cinco vezes seguidas a Taça Brasil. Daí, você imagina, né? Entendi. E aí, em 90, isso muda, né? Daí, imagina, o principal rival era seis vezes campeão nacional. Duas vezes a Taça Brasil, dois, Robertão. Ainda começou o brasileiro e ganhou dois brasileiros. E o Corinthians num jejum. Imagina, o Palmeiras seis vezes campeão nacional. Seis! E ainda na primeira derby, em 74, primeira final, porque as finais do Paulista começaram em 71. A gente perde ainda para o Palmeiras, 20 anos sem ser campeão. Tem sofrimento maior que isso. Vê o rival, o maior time do Brasil, junto com o Santos. E ainda perde a primeira final, 100 mil corintianos do Morumbi. E a torcida aumenta, né? É, aumenta. Aumenta porque o Corinthians transformou o Parque São Jorge num centro de inclusão, porque era aberto o clube, não era fechado. Então, a grande leva nordestina que chegou no São Paulo era acolhida pelo Corinthians. E já no Palmeiras, no São Paulo, eles não eram aceitos. Tanto que na década de 60, no aprido, era time de baiano. Porque a elite paulistana, ela sempre falou que é baianada. Não interessava que os caras vinha de Piauí, de Alagoas, era tudo baiano. Baianada. Então, o Corinthians, o nosso apelido era o time de baiano, baianada. Baianada. Sempre foram esses elogios aí. Entendi. E aí, em 90, o Corinthians campeão brasileiro, né? Já... Daí que quebra esse estigma que é uma mentira, né? Porque o Corinthians já era gigantesco nacionalmente. E... Daí teve o 76 que a gente foi vice-campeão brasileiro, que é um jogo polêmico. Sempre foi polêmico jogar contra o... O internacional sempre teve o extra-campo. Sim. De um jeito ou de outro. A rivalidade é extra-campo. A forma que eles conduziram o jogo no Beira-Rio, em 76, foi uma vergonha, né? Foi um... Zero de tudo lá. Pra ganhar, né? E ainda os gols polêmicos, né? Porque o primeiro gol foi uma falta questionável. Se tivesse VAR, a falta que marcaram pro internacional, marcaram pro primeiro... E o segundo gol, o bala bate no travessão e entra, ninguém sabe se entrou ou não. Então, foram jogos polêmicos. Já naquela época. Já naquela época, ó. Então, era pra ser campeão brasileiro de 76, né, mano? Então... Aí, Fernando, dez anos depois, o Corinthians ganha o brasileiro de 90, tem o Mundial de 2000. Que eu, pessoalmente, acho um título muito importante, até. Pro futebol brasileiro e marca um momento... Um momento muito simbólico, assim. Que o primeiro campeonato organizado pela FIFA e o Corinthians foi campeão, né? É, o título de 90 foi muito marcante, né? Foi o primeiro título oficial do Campeonato Brasileiro. Porque o Rio São Paulo, como eu falei, a gente tirou o status de brasileiro logo depois que começou a Taça Brasil. Então, como a gente nunca jogou a Taça Brasil, nunca jogamos. Porque a gente nunca tinha conquistado, não tínhamos conquistado o regional. Aí, não tinha chance. O Robertão, a gente foi bem até em alguns Robertões. Mas não conquistamos. Daí, passa o brasileiro. Anos 70, anos 80 e nada. Em 2000 ganhou o Mundial. Quase 20 anos depois, né? Nossa! A gente conquistou o... E já o Mundial da FIFA, a gente teve a honra, né? De ser o anfitrião. Porque a FIFA determina que o campeão do país sede tem a sua vaga. O Corinthians foi campeão brasileiro de 98 e teve a sua vaga no primeiro Mundial. E conquistamos de uma forma brilhante. Ninguém esperava também. Todo mundo achava que o Corinthians ia ser goleado pelo Real Madrid. E não foi. Jogamos de igual para igual. Eliminamos o Real Madrid por um gol. Foi pau a pau esse grupo. O Vasco tinha um time muito forte, né? Muito superior ao Corinthians, no meu modo de ver. Até porque um time que tem o Romare, que era um dos maiores jogadores da história do Brasil. É de um ano também. É fantástico. Mas o Corinthians tinha um esquadrão também. Era um jogo... Na minha opinião, esse Mundial foi a última vez que o Brasil jogou de igual para igual com os clubes da Europa. Porque se fosse hoje, mesmo jogando em casa, a gente ia perder. É verdade. Não vejo que o... Era uma outra época. Se o Real Madrid vieria enfrentar o Corinthians na arena, ia ganhar. Difícil. Talvez o Corinthians se superasse pela torcida. Mas o favorito ia ser... Uma diferença grande. Muito. Ou se o Manchester fosse lá no Maracanã jogar com o Vasco, hoje, meu Deus do céu. Nossa. Ia ser uma goleada. O Vasco mais ainda. Com todo o respeito, o Vasco... Sim, sim. O Corinthians ainda ia jogar de igual para igual na superação. E olhe lá, né, mano. Porque a gente tem que ser realista. O Real Madrid tem um... A diferença dos clubes europeus para os clubes sul-americanos é muito grande. Isso. Na época da Copa Intercontinental, eles jogavam pau a pau, tanto que é meio dividido. Acho que tem mais títulos sul-americanos. Até porque a vantagem... Os sul-americanos jogavam de uma forma desleal, né? Por isso que nasceu a Copa Toyota e foi para o Japão. Porque quando era ida e volta, os europeus sofriam aqui na Argentina, no Uruguai. Pedra. Tudo. Torcia. Era difícil. E os clubes já eram muito bons tecnicamente. E ainda tinham o extra campo. Entendi. Por isso que nos anos 70, eles começaram a protestar e boicotar a Copa Intercontinental. Fernando, parece que de 10 em 10 anos, o Corinthians vai marcando com grandes títulos. Na 90, você tem o brasileiro. Depois, 2001, o mundial. 2012, quase 12 anos, quase 10 anos. Você tem a Libertadores, que era outra coisa que o pessoal brincava muito, tirava um barato dos corintianos. E mais o mundial. E a última vez que um sul-americano ganhou de um clube europeu, né? É, falando do mundial para trás, como eu falei, em 2012, a diferença dos europeus para o sul-americano, o Corinthians era para ser goleado pelo Chelsea. Até mesmo poderia ter sido eliminado pelo Al Ali. Porque foi um jogo de igual para igual com o time egípcio, entendeu? O campeão da África. Mas se você ver, no mundial de 2000, os jogos já eram muito disputados com o Raja, com o Al Nasser. Muito difícil. Os times asiáticos e os times africanos, eles são muito fortes. Eu não considero o zebra que os sul-americanos saiam para os asiáticos ou para os africanos. Eu acho que a gente subestima demais os times de outros continentes. E o Corinthians, ele sofreu muito nesse mundial de 2012, né? Porque se você pega, o Chelsea bombardeia o Corinthians, né? No primeiro tempo. Se não fosse o Cássio, era para terminar 3x0 e acabar o jogo e poderia ser mais. O Corinthians ganhou de uma forma brilhante esse mundial. A Libertadores, então, foi uma façanha até então não conquistada, mas... Invicto. Não conquistada por detalhes, né? Porque 98, 99... Time muito bom. Muito bom, tanto que a gente foi... 99, a gente perdeu para o Palmeiras, 2000 para o Palmeiras nos pênaltis. Foi no detalhe. Então, se o Corinthians fosse para as finais desses dois anos, ele ia ser bicampeão da Libertadores, não tinha? Assim como 2013. Em 2013, o Corinthians era para ser bicampeão da Libertadores. Nos tiraram no apito. Assim como em 2006, nos tiraram no apito. E duas vezes o Carlos Amarija. Em 2006, quando meteram a mão no Monumental de Nunes, lá que anularam o gol legal do Betão. Depois, em 2013, foi uma vergonha o que fizeram lá no Pacaembu, mano. Absurdo. Dois pênaltis que não deram. Gol em gol legal, não marcado. Esse jogo ia ser histórico. Ia ser 5x0 para o Corinthians. Porque o Romarinho fez o gol. Daí depois teve aquele lance do Sheik, que ele ia dominar a bola. O zagueiro do Boca dá um saque na bola. Dentro da... Se fosse correto, o cara ia ser expulso. O Boca ia ficar com 1x0, ia ser 5x6x0 esse jogo. Ia ser um massacre. Porque o time do Corinthians de 2013 era muito melhor que o de 2012. Porque já tinha o Renato Augusto, o Gil e o Pato. E o Pato, no começo, jogou bem no Corinthians. É, depois aí deu... Então foi um massacre esse jogo em cima do Boca Juniors, entendeu? Então o Corinthians era para ser pelo menos tetracampeão da América. Sim. Então é um acaso. Mas vamos buscar esses títulos aí. Naturalmente, daqui a um pouco. É que nem eu falei, o Palmeiras tinha 6 brasileiros. Vamos unificar que nem a CBF unificou. 6 brasileiros. O Corinthians não tinha nenhum. Já tem 7. Na verdade. Passou as décadas, a gente ultrapassou. Hoje eles nos ultrapassaram por conta dessa unificação. Fernando, já estamos chegando ao final. E eu queria que você deixasse... Pode falar nas suas redes sociais, se o pessoal quiser ir no Memorial do Corinthians. E deixasse um recado final para todos os corintianos que estão assistindo. Qual mensagem você deixaria para eles dessa história tão bonita que a gente pôde falar aqui? É, eu convido a todos os corintianos e corintianas e torcedores de outros clubes a visitar o Memorial do Corinthians. Está vendo? Outros clubes podem ir lá visitar também. Porque a gente recebe todos de uma forma fantástica. E a gente também tem uma visita monitorada no Parque São Jorge. Que a pessoa conhece todo o clube, toda a estrutura. O Parque São Jorge é um museu ao céu aberto. É fantástico. Tem histórias desde 1926 do clube. E essa visita é sábado, domingo e feriados. Tem dois horários, 10 horas da manhã e meio-dia. Já o Memorial, ele é de terça a domingo, das 10h às 16h. Ok. E o preço é popular. O Memorial é R$10,00 inteira, R$5,60. E a visita monitorada é R$25,60, R$12,50. O Departamento Cultural, nosso diretor André Carrijo, ele é um cara fantástico. Ele incentiva as visitas. E todo mundo conhece a história do clube. Sim. Suas redes sociais, Fernando? É fernandovaner, arroba fernando.vaner. Ali, eu continuo falando de história para as pessoas seguirem, acompanharem, aprenderem história. E o recado que eu deixo para o corintiano, para a corintiana, é que aprendam a história do clube. Saibam o que significa o Corinthians. Quanto é importante. A gente é muito além do futebol. Os títulos são consequências do trabalho dos atletas, da comissão técnica. Mas a essência do Corinthians e a ideologia do clube tem que ser estudada. E a gente convida todo mundo a ter essa interatividade aí no clube. Também tem o tour na Arena, que tem outro museu, o Museu do Povo, que é um museu que os próprios torcedores expõem as suas camisas e relíquias. E tem o tour lá na Arena, que é fantástico também. Você conhece duas estruturas, o Parque São Jorge e depois você vai lá na Neoquímica Arena e conhece o passado e o futuro. E para quem não conhece também, o Fernando é o guardião do São Jorge, lá na Arena Corinthians, né, Fernando? É, o São Jorge eu peguei a estátua que inaugurou a Capela de São Jorge em 1967 e levei para a Arena no intuito de transmitir essa essência do padroeiro do clube para as novas gerações. Então a gente coloca a estátua lá, está abençoando o Museu do Povo. E nos dias de jogos a gente leva ela lá para o patamar mais alto da Arena para abençoar todos nós, até os adversários, a gente amando as boas energias. Porque o esporte se decide dentro de campo, né, se perde, se ganha. Mas a benção e a proteção do padroeiro estão muito além do resultado esportivo. Isso, é verdade. Gente, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós vamos ter uma série aqui dos clubes paulistas, então vem o historiador do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, da Portuguesa também, que é mais importante a gente conhecer a história e descobrir, né, por que as coisas são como são. Fernando, muito obrigado e, meu, já está feito o convite, quando você quiser as portas aqui do Story em Movimento estão abertas para você. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado aí, um abraço a todos e vai Corinthians. Vai Corinthians, sim.